E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer uma dica para quem é usuário do PlayStation 4. Nesse vídeo você vai aprender como remover o seu cartão de crédito cadastrado lá na PlayStation Store, que é a loja de aplicativos e jogos do PS4. O passo a passo é super simples e como você sabe, aqui não tem enrolação, vamos direto ao assunto. Então pessoal, no seu PS4, na primeira etapa, você vai acessar ali a PlayStation Store, que é a loja do PlayStation 4. Após ter carregado aqui dentro da loja, você vai rolar aqui esse menu lateral e lá na última opção do menu você encontra a função métodos de pagamento. Então você vai clicar em cima dela. Após isso ele vai pedir para você a senha da sua conta PSN, da sua conta na loja. Você vai colocar aqui a senha e depois vai clicar em continuar. Depois disso ele vai mostrar para você os métodos de pagamento que estão cadastrados na sua conta. Note que ele já mostra aqui o meu cartão de crédito e veja que ele está definido como método padrão. Então você vai clicar em cima dele. Após isso ele vai abrir com duas opções para você. Então você vai clicar em excluir aqui embaixo. Depois você precisa confirmar a exclusão desse método de pagamento da sua conta. Então você vai clicar aqui embaixo em sim. E depois disso o cartão de crédito já é excluído da sua conta PSN. E então quando você volta lá no menu métodos de pagamento, você já não vai mais encontrar nenhum cartão de crédito ou de débito cadastrado na sua conta. Então não tem segredo. Queria trazer para vocês o passo a passo completo aqui no vídeo. Espero que você tenha gostado e que tenha tirado as suas dúvidas. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo para dizer para o YouTube que esse conteúdo é de qualidade que ele pode recomendar para mais pessoas. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais e não precisa sair do canal não. Não sei se você sabe, mas tem muitos outros vídeos de PS4 que eu estou recomendando na tela. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.